Meu nome é Elvira Solisco, sou da Sclep Consultoria, sou fundadora da empresa, e a minha expectativa quando eu comecei o curso era desenvolver as minhas habilidades como empreendedora. Um detalhe que eu adorei sobre o curso é o fato de os próprios sócios ministrarem as aulas, também que cada um deles tem uma especialidade, um conhecimento mais profundo em algum tema, então com certeza isso tornou o curso muito rico. Acho que a didática dos mentores é bastante interessante, cada um tem um jeito de ensinar, e todos eles conseguem passar com muita clareza o conhecimento, o conceito e a prática da atividade. Se eu pudesse definir o Aldo Desligue em uma frase, eu acho que eu definiria como um atalho para o sucesso. Tem muita atividade, e é lógico que sempre depende do empreendedor, mas com certeza eu adquiri muitos conhecimentos e muitas ferramentas que me aceleraram há alguns anos no negócio. Então hoje eu me sinto mais preparada para enfrentar o mercado e todos os desafios que existem quando a gente encara essa jornada do empreendedorismo. Comendo fortemente o Aldo Desligue, inclusive já indiquei para alguns amigos empreendedores também.